Móveis, Avenida Crescêncio Silveira, 105 Centro, Vitória da Conquista, Fone Zap 999448733, Instagram, arroba Gilmóveis.vca Câmara em um minuto Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal? É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui. Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores. Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo. A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br www.camaravc.ba.gov.br No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein? Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista Agora no seu rádio Curiosidade Máxima Pra você que é curioso de verdade Você sabia que os sete mares falados por marinheiros são oceanos ou partes de oceanos? O Oceano Atlântico e Pacífico são tão grandes que foram divididos em dois mares. O Antártico, Índico e Ártico também foram considerados mares. Então, totalizando sete mares Você acabou de ouvir Curiosidade Máxima O melhor podcast sobre cerveja agora está na Mega Rádio Todas as quintas, 22 horas, você acompanha o BRCast Tudo sobre as melhores e as piores cervejas do mundo Tudo isso com extremo bom humor BRCast Todas as quintas, 22 horas, aqui, na Mega Rádio Aqui é Mega Rádio Digital Transmitindo em streaming de Vitória da Conquista para o mundo Música, informação e entretenimento Mega Rádio, uma digital diferente Um lindo dia Pra gente compartilhar Juntos conectados Na Mega Rádio VCA Insta, Face, Twitter, Whatsapp Todos sempre no ar Sempre online Pra curtir o som Altas horas de desportação Venha nessa vibe É mais lindo o mundo Vem pra BCA Aqui é o seu lugar Mega, uma web rádio diferente Fala galera da Mega Rádio Nosso muito boa tarde Cabanhas Maciel no comando Quem tá feliz sacode aí Hoje dia 20 de março de 2024 Está começando mais um Pode Mais Esporte E nós estamos super felizes Mais uma vez estarmos aqui conectado Eu, você, você e eu Todos nós aqui juntinhos É, nessa frequência maravilhosa Que é a Mega Rádio Hoje, é, nós estamos aqui Apenas em três Em quatro, vamos dizer assim Cabanhas Maciel Pablo Wolverine Primeiro Papai do Céu, né Depois o é Cabanhas Maciel Pablo Wolverine E em quarto lugar Sua audiência Cada um de vocês aí Conectado com a gente Está aqui dentro do estúdio Com a gente Com certeza esse programa É elaborado Ele é feito Justamente para vocês Hoje o Vanélio Oliveira Nosso reforço de peso Não pode estar presente Aqui conosco, né Ontem para quem Pôde acompanhar o programa Do Pode Mais Esporte O Vanélio já estava Um pouquinho diferente A voz, né Já estava meio arrastada E os sintomas da gripe Pegou o Vanélio Oliveira Então o Vanélio Não pôde estar presente Aqui hoje Está lá se recuperando Mas logo, logo Com certeza estará presente Aqui E o engraçado Quando eu cheguei Que eu falei com o Pablo O Pablo falou É, o anúncio de vocês Já vai surtir efeito, né É isso, Pablo Primeiro antes de falar Do nosso anúncio Vamos dar uma boa tarde Ao Pablo Que já está aqui com a gente Pablo no comando Que está feliz Sacode aí Boa tarde, Pablo Boa tarde, Cabanhas Boa tarde, ouvintes da Mega É sempre um prazer enorme Estar aqui com vocês E é o que eu falei Realmente, assim Vocês conseguiram O patrocínio certo Na hora certa No momento certo É verdade, Pablo E nosso muito obrigado Claro também A essa parceria maravilhosa Que é a Farmácias Ageu Galera, vocês estão aí Precisando fazer o teste Do Covid-19 Vocês que queiram Aferir pressão Aferir glicemia Colocar brincos Dentre tantos outros assuntos O local certo É a Farmácias Ageu Localizado ali No bairro Primavera Danilo Oliveira Está pronto Para poder te atender Com o melhor profissionalismo Que existe na face da terra O homem está capacitado E gabaritado Para poder atender você Da melhor forma possível Um dos diferenciais Da Farmácias Ageu É justamente O delivery grátis Isso é muito difícil Encontrar na cidade Vitória da Conquista Sempre os motoboys Cobram alguma taxa E às vezes a gente está ali Com o dinheiro certinho Para poder comprar um medicamento Que é tão caro Então 5, 6, 7, 8, 9, 10 reais Que você economiza Com certeza Já vai estar colocando Para outra coisa Então Farmácias Ageu Com certeza hoje É o melhor local Para você poder comprar Em Vitória da Conquista E claro que a gente Vai deixar aqui O telefone da Farmácias Ageu Para você poder fazer O seu pedido Tá bom É o 779-8803-2101 Repetindo 8803-2101 E se o Bonelio Oliveira Estivesse aqui Ele ia falar Estou na área Cheguei E se derrubar É pênalti Com certeza Pablinho Ontem tivemos O carinho imenso De receber aqui Nos estúdios da Mega O nosso querido Amigo Árbitro CBF Mari Elson Cara O cara Deu aula Aqui ontem De como arbitrar De como proceder De regras Do futebol E a gente Foi para casa Com muito mais Esclarecimento Sabendo de muitas Muito mais coisas A gente que é Jogador de futebol Já foi E hoje A gente gosta De estar atuando A gente tem muitas dúvidas Né Pabllo Ontem aqui Mais uma vez Acaba o programa O programa Fica eu Pabllo Ivanelio Olhando para o Mari Elson Fala Mari Elson A gente tinha tanto mais dúvida Aí ele falou Faz o seguinte Pode convidar a gente Que a gente volta aqui Eu falei Então vai ter o parte 2 Do Mari Elson Então a gente vai aí Trazer Mari Elson O que a gente já perguntou A gente já não pergunta mais É só a galera Acessar o Youtube E ter acesso A todo o conteúdo E posteriormente A gente vai tirar Mais dúvidas Né Regras E eu quero fazer Uma interatividade Com vocês Logo logo A gente vai estar Disponibilizando aqui Um WhatsApp Especial Com o programa Para o programa Mais esporte O Pod Mais esporte Para vocês poderem Entrar em contato Direto com a gente Vai ficar um celular Disponível Somente para vocês Poderem tirar Suas dúvidas Fazerem suas perguntas Eu acho Que será bem bacana Isso hoje tem O chat Do nosso querido Pablo Está aqui Ele está todo instante Verificando perguntas Verificando os abraços E aquelas perguntas Que ele acha bem interessante Ele sempre vem trazendo Para a gente Então é uma dica Para você Aproveita e se inscreve No youtube No youtube do maisesporte.net Também no youtube Do canal Da Mega Rádio VCA E com certeza Você pode Estar Interagindo com a gente De uma forma direta A gente vai ter Um carinho enorme De poder ler A sua pergunta De ler A sua crítica A sua sugestão Estamos aqui Todos conectados Tá bom Pablo E não só isso Já fica a dica Para o pessoal Mandar Qual eles querem Entrevista parte 2 Tantos convidados Que a gente teve Que acho que o pessoal Tá querendo mais Aí a ouvir Eu pessoalmente Já tenho minha lista Dos top 5 Que eu gostaria De ouvir falando mais E eu já adianto Cabanhas que já tem Pergunta aqui Mas a gente acha Que ainda tem mais Coisa para falar Antes de começar Mas aí fica a dica E também até já pedi Desculpa aí para o pessoal Que as vezes aqui A gente fica um pouco perdido Acaba passando Mensagem de um ou outro Mas sempre aqui No final do programa A gente vê Quem falou o que E a gente fica Antenado nisso Para poder trazer Para o próximo programa Mais informações aqui Para todo mundo Eu estou falando para vocês É Pablo Que está no comando hoje Para quem comanda Esse programa aqui É o Pablo Operando o som ali Então você já está ligado aí E eu vou falar uma coisa Para vocês Nesse pouco tempo De programa Só numa brincadeira Que eu estava observando Que a gente já trouxe Oito equipes da LCDT Fora outras São 16 que figuram A série A E a gente já trouxe Oito equipes aqui Posso citar Maru DS Academy Biriguidi José Gonçalves Moicano Imborés Grêmio e Jurema Oito equipes E uma equipe profissional Uma equipe profissional O Ederlane O Ederlane Uma vitória da conquista O SCPP Vitória da conquista Com certeza O Ederlane Tantas outras Então a galera fica aí Hoje eu vou destrinchar Um pouquinho mais Vou mais a fundo Na LCDT Vou tentar ali Entrar com os atletas Que algumas das equipes Que movimentam As suas redes sociais Já estão postando Competição que começa Dia 7 de abril E o Maisesportes.net Junto com a Mega Rádio Está aqui Antenado Para poder trazer Para vocês Todos os detalhes Dessa competição Fora essa competição E tem outras Que a gente vai começar A partir de agora Falando aí Da Copa JAPEC Nosso querido amigo Sola Mandou um áudio Sola meu querido Nosso muito obrigado Pela sua participação Diária Você que está sempre Antenado Conectado com a gente E a gente vem aqui Trazer o seu áudio Logo depois Comentar um pouquinho Sobre essa Copa Que vem sendo sucesso Aos domingos No campo do Guarani Boa tarde Cabanha Boa tarde Valnelli Esse programa Abençoado Está fortalecendo Futebol amador De vitória da conquista Nesse final de semana Já começam As quartas de finais Agora Nesse domingo Primeiro jogo Entre Luxura E Vila Nova O Luxura joga Pelo empate Segunda partida TDM Time dos moleques Contra os mexicanos Se permanecer Empate Esse segundo jogo 15 minutos De prorrogação Tempo único Se permanecer Vai para os pênaltis É aí Só para lembrar Que só o primeiro Colocado Tem a vantagem Do empate Na Copa JAPEC Aí você que Que está sem fazer nada Nesse final de semana Aparece aí Para prestigiar Futebol Amador de vitória Conquista Fica aqui no Bairro Guarani Rua da Barragem No fundo Da creche Padre Benedito Soares Arena Guarani Pode vir Que é um lugar de paz É isso aí Meu querido amigo Solo Nosso muito obrigado Pela tua participação Estamos muito felizes De coração Em poder Junto com você Poder estar divulgando Essa competição Que só tem crescido Com certeza No cenário de vitória Da conquista Então para relembrar Dia vinte e quatro Dos três Às nove e meia Da manhã A equipe do Luxúria Vai estar enfrentando A equipe do Vila Nova E no mesmo dia Vinte e quatro Do três Com rodada dupla No caso A equipe Do O time dos moleques Vai estar enfrentando A equipe dos mexicanos Eu queria poder ter acesso Aos atletas Que estão inscritos Nessas equipes A gente ainda não tem Uma rede social Que a gente possa acompanhar Diretamente assim Para poder estar trazendo Outras novidades Falar o nome dos atletas A gente só sabe Que é uma competição Que tem muitos Muitos jogadores De renome Equipes que vem trazendo Luxúria mesmo É uma equipe Que sempre traz jogadores Interessantes assim Para compor o seu elenco A equipe do Turma do Moleque Também é uma garotada nova Eu acho Se eu não me engano O jogador Caio Breno Faz parte desse elenco Tem a equipe do Pânico Também Que leva grandes jogadores Também Para poder Fazer grandes participações E a gente torce Para que esse final de semana Tanto nesse Quanto no outro Que decidirá E as equipes semifinalistas Que continue sendo Uma grande competição Uma competição Forte Que os jogadores Venham com o intuito De jogar futebol Que possa entrar E possa dar conta Do recado Que seus técnicos Possam ter As melhores análises Técnicas e táticas Para poder colocar em campo E com certeza Graciar Todas as pessoas Que estarão ali Presente no campo Do Guarani No próximo domingo Sola meu irmão Mais uma vez Reiterando aqui O meu carinho Minha gratidão Por você estar participando Diariamente do nosso programa E dizer que A gente agradece Que o espaço Estará sempre aberto Para você Não esquecendo também De falar Citar aqui Os três atletas Dessa uma posição Com três gols Do Cruzeiro Que não se classificou Para a segunda fase Então é isso galera Encontro marcado No próximo final de semana Lá no campo Do Guarani Nosso querido amigo Sola Ligadinho 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 Para poder trazer Essas novidades Para você Enquanto estava passando O áudio do Sola O nosso querido amigo Pablo Pablo aqui Passou para mim Uma pergunta Eu achei um pouco Quanto estranho Eu vou entrar em contato Com o Luciano Pina Mas ele vai repetir A pergunta aqui no ar Porque a gente ficou Sem entender um pouco Eu vou entrar em contato Com o Luciano Para saber o que aconteceu Pablo por favor Então a gente tem aqui A pergunta do Renato Alves Fala um pouco Como vai ser essa questão De uma nova partida Entre Desportivo e Bangor Para mim Desportivo deve ficar Com a vaga Diretamente Até pela bela campanha Que fez na competição Saindo invicto Essa é a pergunta Do Renato Alves E quem mais tiver pergunta Pode mandar aí Que a gente Responde aqui Com nossos comentários Do inefalível Cabanhas Aê o Pablo Nosso muito obrigado Obrigado pelo carinho E obrigado aí também Ao Renato Alves Pela participação Renato Sua audiência Vai ser sempre fundamental Aqui para conosco E vocês que estão aí Ligadinho Vai mandando uma pergunta aí O Pablo vai ter o maior carinho A gente vai aqui Estar acessando Outras competições Enquanto você vai Elaborando uma pergunta E vai mandando aqui No chat Aí ou do Maisporte.net Ou da Mega Rádio Nosso canal Estamos ao vivo Nesse momento E a gente vai ter o maior carinho Em poder responder E vindo para a pergunta Do Renato Alves Renato meu querido Na verdade Você me pegou desprevenido Porque eu não Estou sabendo de nada Referente a isso Para quem não sabe Ele está perguntando Da partida Falando de Desportivo E falando de Bangu Ele está falando de LCDT Segunda divisão Lembramos que a equipe Do Beto Desportivo Foi eliminada Da competição Pela equipe do Caraíbas E a equipe do É... A outra equipe Que ele falou Que me foge agora a memória Desportivo foi eliminada Pelo Caraíba e Bangu Foi eliminada Pela equipe do José Gonçalves Então a gente não está sabendo De nada disso Até porque Essa competição Até já acabou Essa competição A equipe A equipe no último final de semana A equipe do José Gonçalves Foi campeã Em cima da equipe do Caraíba Na disputa de penalidade máxima Então a gente Foi pego de surpresa aqui Eu imagino que Não existe essa possibilidade Mas vamos fazer o contato Com o Luciano Pina Para poder destrinchar Toda essa situação aí E saber do que se trata A gente não sabe Não chegou nada Até o nosso conhecimento Mas sempre válido Estar vendo essas perguntas E reiterando aqui Mais uma vez Que a galera possa aí Estar fazendo aí Contato conosco Tá bom? É sobre isso Valeu, valeu Renato Nosso muito obrigado Pela sua participação Mais uma vez Falando de Copa Quaraçu Galera Vai começar A tradicional Copa Quaraçu Idealizada pelo nosso Querido amigo Robigol E também pelo Gabriel Os caras estão lá Doidinho Para poder ver Essa competição começar Eles tinham data de início No início de março No início de março A competição estava prevista Para começar Porém Devido às fortes chuvas Que vem caindo na região O campo ficou Impraticável Para a prática do futebol Impraticável Não tinha condições nenhuma O campo virou lama E a futebol Tem que ser toque de bola Por mais que não seja Um campo gramado Seja um campo de terra E o que facilita mais ainda Para poder formar Aquelas poças de lama Na verdade Então nosso querido amigo Robigol E Gabriel Estão aí já Prontos Para poder começar Essa grande competição E o brother O organizador Gabriel Irmãozão aí Mandou um áudio Para a gente também E a gente vai ter o maior carinho De poder ouvir aqui Junto com vocês Alô Minha galera Da Mega Rádio Todos os ouvintes Da Mega Rádio Meu amigo Cabanhas Toda a galera Que está aí junto Hoje Na Mega Rádio Aqui quem fala É Gabriel Organizador da Copa Cuaraçu Eu e Robigol Que somos os organizadores Deste evento Viemos aqui convidar Toda A população aí De Vitória da Conquista Toda a região De Vitória da Conquista Belo Campo Cândido Sala Estremedal Todo mundo aí Para comparecer Em Cuaraçu Na abertura da Copa Cuaraçu Que vai ocorrer Dia 7 De abril Dia 7 de abril Teremos 4 grandes jogos Já na abertura Deste campeonato Teremos Vamos ter Às 8 horas Barracite Versus Lagoa Nova Às 10 horas Teremos Possidone Versus Volta Grande E já Às 13 horas Vamos ter O atual vice-campeão Chapecoense Enfrentando a Forte equipe Sem Compromisso E às 15 horas Vamos ter O grande jogo aí Que vai marcar A abertura aí Da Copa Cuaraçu O atual campeão Lagoa Grande Vai enfrentar A equipe do Furado Da Cancela Que é uma equipe aí Que trouxe Vários reforços aí Para o México Vim forte Nessa edição Então a gente convida Todo mundo aí Para participar Vamos ter Grandes novidades aí Esse ano Para a Copa Cuaraçu Sempre buscando Trazer o melhor Para os times Para os jogadores E é isso A gente convida Todo mundo aí Para poder participar Com a gente Não só presencialmente Mas aqueles que não Puderem acompanhar Presencialmente A gente vai ter Uma live Que vai transmitir Os jogos aí Da abertura Então Para poder Todo mundo participar É isso aí galera Abraço para todo mundo aí Esperamos Todos vocês aí Na abertura Da Copa Cuaraçu Dia 7 de abril Valeu Nosso querido Gabriel Rapaz O cara jogou duro aí Com esse áudio aí Super explicativo Trouxe para a gente Todos os detalhes De quando irá começar As equipes participantes Os jogos na verdade Da abertura Eu que me lembro Que no ano passado Na edição Eu tive o contato Do nosso querido Robigol Parceiro aí De competição Do querido Gabriel Que falou no áudio E o Robigol Nos chamou Maisporte.net Na oportunidade Para poder Agraciar lá A competição Com a transmissão Foi um domingo Chegamos lá Por volta de 8 da manhã Já em cima do primeiro jogo E é uma organização Muito massa Quantidade de pessoas Presentes naquela competição Foi surreal Eu imaginava Que somente Vitória da Conquista Tinha a capacidade De levar tanta gente Para a beira Da corda Ou dos alambrados Vamos dizer assim Mas acho que é o Sudoeste da Bahia Que tem esse carinho Esse profissionalismo Vem fazer futebol amador Então para aproveitar Parabenizar o Robigol Parabenizar também O querido Gabriel Por estar fazendo Excelentes campanhas E a gente vê aqui Na rede social Da galera Os caras movimentando De uma forma bacana E aí a gente está aqui Com o grupo A Da competição O grupo A Tem os Galácticos Tem o Volta Grande Tem o Furado da Cancela Tem o Posso Posso Dônio Acho que é esse o nome Da equipe No grupo B Chapecoense Jatobá Sem compromisso E o Labarca E o Agreste No grupo C Está o Nacional O Alecrim O Barracite O Lagoa do Canto E o Lagoa Nova E no grupo D Tem o Cabeceira O Boca O Marimbo É Marimbó Com o Araçuense E o Mandacaru Então esses aí São os quatro grupos Dessa grande competição E é muito massa O profissionalismo Eu fico bem Assim Pablo Feliz em ver a galera Movimentando suas redes sociais De uma forma tão bacana E eu queria falar de LCDT ainda Se o tempo conseguiu Falar de LCDT Que aqui passa tão rápido Que a gente nem imagina Se vai chegar nesse Tópico Então você vê Uma rede social Onde os caras Botam as contratações Dos Sem Compromisso Os destaques Você vê aqui Por exemplo No Sem Compromisso Eu posso dizer Que vai estar fechado Jogador Daniel Jogador Anderson Léo Coxinha Conhecidíssimo aqui De Vitória da Conquista O goleiro Davi Bahia Também Jogador conhecidíssimo Aqui de Vitória da Conquista O Alessio Schell Aí fazendo Fazendo aí na frente Na frente aí também Com a 10 provavelmente Da camisa Da equipe do Sem Compromisso E o Jangué Cara Jangué que jogou tanto tempo Ali com a galera Do Moicam Na galera do Vila da Conquista Se eu não me engano Não cara Vai estar lá também Jangué aí Poxa Está sumido aqui Do futebol de Vitória da Conquista Não tenho visto Alguns dos destaques Da equipe do Sem Compromisso Podemos também aqui ver Alguns dos destaques Das contratações Da equipe do Agreste Tem o Jardel Tem o Sandro Tem o Sandro O Dai Aélio Caélio Desculpa E o Juninho Os destaques aí Da equipe do Agreste Também temos As contratações Algum andaz Do Furado O Furado Fazendo um excelente trabalho Agora Tem como dividir cabanhas No meio O Mais Esporte Pelo menos é fácil Pode mandar Banélio pra um Cabanhas Pra outro Mas quem quer ver Os dois jogos Fica difícil Caramba Meu irmão Era dia 3 de março A estreia Devido às chuvas Atrasou por um mês E aí vai ter esses jogos Da abertura da Copa Com Araçú E dia 7 de abril Começa a LCDT Meu irmão Então me diga aí pra você Qual é a diferença O que você sente Diferente quando você vai Por exemplo Num torneio Da LCDT Num jogo da LCDT Lá no Edvaldo E outro Esses assim Por dizer menores Que eu digo assim Nem vou dizer estrutura Porque como você mostrou Eu acho que quando uma pessoa Futebol amador A galera não imagina Essa organização Esse trabalho Que todo mundo tem Mas pra você Qual é a sensação Assim de diferença Pablo Eu vou falar uma coisa Pra você É uma sensação Indescritível É uma sensação Indescritível Primeiro A atmosfera Que leva ao início Da competição A LCDT Você vê o brilho Nos jogadores O brilho Na diretoria Nos olhos da diretoria Torcedores Por que Biriguidi e Maru Esse ano Foi decidido Em reunião Que eles queriam Colocar Dois equipes Que tivessem Tocidas Pra poder Abrilhantar A competição Poxa Nada mais justo Então claro Que é bom Você ver Por exemplo Tem grandes equipes Na LCDT Mas que não tem Uma grande quantidade De torcida Então eles pegaram o que? Maru campeão Da última edição Com um time Que tem torcida Poderia ter O clássico O clássico contra o Grêmio Poderia ser Contra o Moicanas Que tem torcida A gente sabe Que leva Grande quantidade De torcidas Pra dentro Do estádio Mas foi decidido Entre eles O Biriguidi Então a atmosfera Que é Esse jogo De início A gente pode dizer Que é surreal Eu não tenho como dizer Lá de Guaraçu Porque quando eu fui A competição Já estava Praticamente Indo pra segunda fase Então acho que foi A última rodada Pra ir pra segunda fase Se eu não me engano Então Quando eu cheguei lá A atmosfera daquele jogo Também foi algo surreal Você chega Oito e meia da manhã Você vê a quantidade de gente Quando chegou Um e meia da tarde Que eu acho que foi O horário que começou Os jogos da tarde Que são dois jogos pela manhã E dois jogos pela tarde O primeiro jogo da tarde Às três e trinta Cara A quantidade de pessoas Que tinha ao redor Daquele campo Era surreal Entendeu? O campo de onze O campo grande Então a gente fica muito feliz Em ver toda essa Uma coisa assim Que por exemplo Eu acho De certa forma negativa No Lomantão No Lomantão É que você vê O número de pessoas Que pode até ser grande Mas aquela distância Pro gramado Acaba não trazendo Aquela emoção E tudo mais Uma coisa que a gente Já não vê Nesses campos menores Que um número assim Mais modesto De pessoas Ainda assim Vai causar Esse alvoroço Muito maior Essa proximidade Com o jogador Eu acho Que acaba sendo também Uma coisa assim Que influencia bastante Eu vou falar pra você Hoje os atletas Eles preferem Eu já perguntei Pra vários diretores Atletas E todos eles A grande maioria deles Preferem jogar No Edvaldo Flores É notório Caboes O tapete O campo do Murilão Tá um tapete impecável Mesmo assim Eu tenho pra mim Que a galera Era que é o Edvaldo Flores O Edvaldo Flores É Caboes é o que? É o estilo? É o estádio? Não, é justamente O que você falou Os jogadores Estão ali conectados Com a torcida É um alambrado Que separa um do outro Sim É um alambrado Tanto o Murilão Quanto o Lomanto Júnior Lomanto principalmente Você tá A anos luz De distância Inclusive Já foi uma discussão Que já vi sendo ventilada Várias vezes De justamente Mudar o campo Do Lomantão Pra trazer mais próximo Aquele fosso ali Pra justamente Aproximar Da torcida E ainda assim Eu acho que não seria o suficiente Seria interessante Bastante A gente vê Eu sempre cito o Vitória Que é o time Que eu mais acompanho Meu time do coração E não sei Eu não vou lembrar Qual foi o ano Que o presidente Da oportunidade Resolveu justamente Até na oportunidade Diminuir um pouco Mais o campo O campo era tão colado Na torcida Que deu até pra poder Dar uma diminuída Diminuindo um pouco As estaturas Claro que mantém Ainda padrão FIFA O tamanho As dimensões do campo Do Barradão Mas é tão em cima Cara É um verdadeiro Olha só pão Ali você vê o goleiro Ali com a pressão De uma torcida Uniformizada Desimbatíveis Agora virou tradição Tá virando uma coisa Tão bacana Uma febre na rede social A torcida do Vitória Dando show Não é porque eu sou Vitória A gente sabe Hoje eu falo Com pureza de alma Aqui Eu tenho a minha consciência Que eu como torcedor do Vitória Para mim a torcida menor Que é do Bahia Em quantidade de pessoas Eu tenho uma assim A gente brinca Discute Faz a resenha Mas só que hoje Eu falo pra você Em vibração Hoje Eu vou me dizer Que no Brasil Ninguém tá batendo A do Vitória Em amor Em paixão A gente tira o time Da série C Vem pra série A Com a perspectiva De fazer uma grande competição Então é isso Eu acho que os jogadores Eles querem estar ali Próximo Da torcida E a torcida Próximo dos atletas Porque a cornetagem Também Não é brincadeira Não Porque se você tá jogando E o cara te chamar de mamão Ai seu mamão Você é ruim Pablo você é ruim Você jogando meu irmão Tanto que não é a toa Que acho que um dos estádios Mais famosos do mundo É lá a Bomboneira A Bomboneira Com certeza rapaz E aquela torcida Do Boca Júnior Quando entrou os cantos Naquele estádio Cara Mas é bonito demais Eu só queria entender O que é que eles falam Mas Que eu não consigo entender Mas top demais Então Voltando aqui A Copa Aquara Sul Meu querido amigo Robigol Pablo Na verdade não Continua aí Que depois aqui é voltando Para a LCDT Então beleza Beleza Voltando aqui Para a Copa Aquara Sul Rapidamente Então meu amigo Robigol E meu querido Gabriel Dia 7 de abril de 2024 Nós temos um evento Aqui também Vitória da Conquista Que é início Da LCDT Em off Aqui nós entraremos Em contato com vocês Para poder decidir De que forma A gente faremos Para poder estar Nessas duas competições Se possível for Dê minha palavra Que estaria na estreia Porém a estreia Seria dia 3 de março Como mudou A gente pode também mudar Talvez ainda Do MaisSport.net Já que sabemos Que a gente conta Com apoio De empresas Para poder A gente estar em funcionamento E a gente não sabe Se a logística Vai permitir Que a gente tenha Equipe Tanto aqui em Salvador Tanto aqui em Conquista Como em Quaraçu Mais a gente vai fazer O possível Impossível Para poder tentar Transmitir Essas duas competições De forma simultânea Então o Instagram Será difícil Impossível Estar fazendo duas transmissões Ao vivo Então a gente tenta Colocar uma no YouTube A outra no Instagram Mas a gente vai tentar De alguma forma Desenrolar isso daí Para não ficar Sem estar presente aí Tá bom? A gente desenrola Isso em off E a gente traz Para nossos seguidores Essa audiência maravilhosa Está conectada com a gente Mas quer falar de LCDT? Vamos lá de novo Sim, eu tenho aqui Ó, a gente tem mais informações aqui Agradecer o pessoal A gente tem em Karlan Além, por sinal Está o nome dele aqui Renato e Albert Vanta Que trouxeram um pouco Mais de informações Dessa questão Que foi levantada Pelo Renato É que aparentemente Tem equipe Que pode desistir De disputar A primeira divisão Da LCDT E aí o pessoal aqui Está trazendo Que no regulamento Caso haja Desistência de uma equipe Da primeira divisão Há um jogo Entre os perdedores Das semifinais Da segunda E aí Então por isso Que existiria Essa possibilidade Entre o O desportivo E o Bangor E agora a interrogação Qual seria Essa equipe Da desistência Da Série A Eu já estou até curioso Existe realmente Agora essa possibilidade Eu não sabia Me perdoe aí Renato jogou aqui O milagre Mas não falou Mas não falou o nome Do santo Não falou Renato Traz informação Completa pra gente E aproveitando também Agradecer ao Carlão Além daí Por poder estar fazendo Também trazer essas informações Como eu mencionei Anteriormente Iremos entrar em contato Com o Luciano Pina Pra poder saber De todos os detalhes Desse assunto E prometo amanhã Quinta-feira Tá trazendo aqui pra vocês Sobre esse assunto E outros mais Mas nosso muito obrigado De coração Pela participação De vocês E daqui a pouco A gente volta a falar De LCDT Porque agora Eu vou entrar Na Copa Jurema Nosso querido amigo Rafael Está promovendo Mais uma edição Da Copa Jurema De futsal Vai começar No próximo final de semana Com novidades E Rafa Mandou aí Pra gente Um áudio Onde ele vai estar Explicando aí Alguns detalhes Dessa competição Que começa no próximo final de semana Fique com o áudio Do Rafael Boa tarde Cabanhas Boa tarde Ouvinte Da Mega Através desse programa Maravilhoso Que é o Maisesporto.net Sucesso Sabadão Cabanhas Começa A Copa Jurema De futsal Nona edição Será a abertura E Com essa forma nova Da Copa Jurema A gente vai ter jogos No sábado E no domingo A gente vai ter Quatro equipes De vitória da conquista É o futsal de respeito O Primavera O Elite E o Juventus E vamos ter Nesse final de semana Duas equipes de fora A equipe do Águia Clube De Jequié E o Futuro Brilhante De Belo Campo Então Os jogos Começam Sábado A partir das 3 horas Na quadra poliesportiva Do bairro Jurema É um prazer Imenso Estar mais uma vez Aqui Na rádio E agora Começa Nesse final de semana Um campeonato Que vai durar Dois meses Né E os times Na disputa De 10 mil reais Que é a premiação Certo Então Estou convidando Aos amantes Do futsal E a todos Os moradores Do bairro Jurema A desascência E a todos De vitória da conquista Para estar 3 horas Na quadra poliesportiva Lá do bairro Jurema Que maravilha Viu Rafael Oliveira Um homem Já esteve aqui Já falando de Copa Jurema Já veio aqui falando Também Da LCDT Da sua equipe Que ele defende Lá o bairro A equipe do Jurema Também Daqui a pouco A gente vai estar entrando No Instagram Da equipe do Jurema Quando estivermos falando De LCDT Para poder ver Se já tem Algumas contratações Da equipe Mas falando de Copa Do futsal Parabéns mais uma vez A gente sabe Da excelência Quando tem o seu trabalho Quando tem a sua participação Você é um cara íntegro Um cara que faz Excelente trabalho Lá na ABB Junto com o Reinan O MaisSport.net Tem um sonho Em ter vocês Junto conosco Nesse sentido De estar fazendo As competições De estar fazendo As transmissões E a gente vai Sempre A gente está desenrolando Algo para quem sabe No futuro próximo Estarmos aí Junto na Copa Na Copa Jurema De futsal Ou lá na ABB Transmitindo os campeonatos Aberto Master Quarentinha Quarentinha Cinquentinha Sessentinha E vai Inha 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 E é isso Rafa Parabéns de coração Pelo seu trabalho É uma premiação Super bacana Dez mil reais Para a equipe vencedora Não é uma premiação Eu sinceramente Acho às vezes Injusto Por assim dizer Chamar esses campeonatos De amadores Quando você tem uma premiação De dez mil reais Cara impressionante É impressionante O trabalho que essa galera consegue Esse apoio também Para conseguir realizar isso Pabllo Eu ainda vou mais além um pouco Eu vou falar para você Em off Que eu estava falando para você Do brilhantismo Que é você acompanhar Essas competições De vitória da conquista Que é o piloto amador Você quando chega Na beira do campo Que você já observa As equipes chegando Até sobre a pergunta Que você falou A sensação Que a gente sente Quando a gente vê Essa sensação A gente vê em todos os jogos Porque as equipes Muitas das vezes Ela já chega No primeiro jogo De uma competição Que ela vai ganhar Possivelmente Vai ganhar não Que ela vai disputar Para poder tentar ganhar Esses dez mil reais Ela já chega às vezes Gastando quase esse valor Gastando no primeiro jogo Então você tem Um jogo de uniformes Novo Se for só para uma cor Muitas das vezes Você tem que ter dois padrões Porque as vezes Mando de campo Tem que mudar A cor de uniforme Então muitas das vezes A equipe usa Uma do ano anterior E faz uma nova Então você hoje Vai gastar quase quatro mil Para poder fazer Um uniforme Aí você vai fazer Um uniforme de jogo É camisa e bermuda Para as mesmas Quantidades de jogadores Que vão vestir a camisa Ali para o jogo Você vai gastar mais quatro mil Então quatro e quatro É oito Oito mil reais Que você já começa Para o início da competição E a resenha dos caras Cervejinho, churrasco Muitas equipes Não pagam Mas ajudam nessa despesa De resenha Uma resenha Você gasta em torno De oitocentos mil reais Por partida Perdendo ou ganhando Às vezes tem equipe Que paga e fala Vou dar o seu aqui E a tchau e benção Não tem negócio de resenha aqui não Já estou dando dinheiro Então vai gastar O seu dinheiro para lá A equipe do Grêmio Eu não passava mesmo Eu dava risada assim Porque eu gosto da galera Eu tenho um carinho muito grande Zé Góes que fazia parte Falei Zé cadê a resenha do Grêmio Hoje professor Já deu dinheiro dos caras E os atletas me chamavam Daí Zagueiro mesmo Diversas oportunidades Que eu fiz a transmissão do Grêmio Zé bora o professor tomar uma O bicho já caiu O dinheiro Eu ia perguntar aí você Como técnico Como era que era Rapaz Vou falar uma coisa para você Eu fiquei um pouco chateado Quando eu era técnico Porque eu gostava muito Eu defendo A participação A 0800 Dessas competições Não tenho como Chega hoje Travar Chega para você Falar Besteu Hoje eu não vou fazer Uma campanha Para as equipes Não pagarem mais atletas Eu não tenho como fazer isso E não é De idoneidade minha Querer entrar Numa situação dessa Nessa situação Mas eu sou contra Porque eu acho que Quando o atleta Ele joga pelo amor A camisa É muito melhor Claro que hoje Ele tem que decidir Ele vai ganhar Na LCDT Ou ele vai ganhar Em outra competição Termina enfraquecendo Até a competição local Aqui nossa Beleza Mas quando eu estava Até em 2016 17 Atuando como técnico Acho que 17 Foi meu último ano Pela equipe do Grêmio Eu defendi a tese De que não pagasse Eu defendi essa tese Então pra mim é assim Pabllo tem dinheiro Pabllo quer pegar um jogador Vou trazer X e Y Para a equipe do Grêmio Eu vou dar do meu bolso Não é o Grêmio Que está pagando É Pabllo Que está dando a força Então eu participei Do Marum 2012, 13, 14, 15 Nesses 4 anos Ao meu ver Ao meu conhecimento Ninguém recebia Mas tinham as ajudas De diretores Para jogadores Diretores chegavam Ah cara Eu quero ter um sonho De ver o zagueiro Henrique Portela No meu time Cara, aí bancava o cara O cara bancava Mas não era equipe Que estava pegando o dinheiro Ele chegando ali Falando Vai sair aqui da equipe Não é Pra mim tem essa diferença Beleza Então o que que acontece Foi passando esses anos E quando chegou em 2018 Aí propagou Praticamente todas as equipes A pagar atleta Falei Cara, se paga o atleta Por que o técnico Não pode receber Falei Estou fora mesmo Só vou recebendo também E de 2018 pra cá Eu não participei mais Aliás Participei de um convite Do nosso querido amigo Roberto Que já esteve aqui Com a equipe do Emborez Ele me fez o convite Me falou da dificuldade Que era E nem eu dei jeito Na equipe do cara A equipe do cara caiu Não teve jeito em 2019 Caiu, meu irmão Então Ali eu fui sem receber nada Pela forma como o cara chegou Eu falo pra vocês hoje Se vocês algum dia Verem Cabanhas Na beira do campo De LCDT Cabanhas vai estar recebendo É mercenarismo? Não É porque pra mim Eu acho justo Se os atletas ganham Por que o técnico não ganhar? Agora eu falo pra você Vou, vou, vou Vou e volto Se vocês me verem Numa equipe como Brasil de Limeira Eu não vou estar recebendo Seu Mota não paga ninguém Seu Mota não paga ninguém Vou até fazer o carinho Estender um convite aqui Pra seu Mota vir O Cristiano A galera lá do Brasil Aproveitar a oportunidade E mandar um abraço Pra aquela galera maravilhosa Então eu vou e volto Se me ver um dia Na equipe do Brasil de Limeira Eu não vou estar recebendo Porque seu Mota não paga Então eu sou a favor disso Agora em todas as outras equipes Eu só vou recebendo Recebi convites Pra essa LCDT Eu não vou citar nomes Não me convenho aqui Mas recebi convite de três equipes E eu tive que dar Não por apenas um motivo Pra receber Pra receber dinheiro Acabou Quanto é que você quebra Quando eu vim Tá com a gente Nem cheguei a falar de valores Porque pra mim O compromisso hoje É com o MySport.net E agora é com a Mega Rádio Então não tem como Eu participar diretamente De uma competição E chegar aqui no outro dia Pra poder falar da competição Não existe essa possibilidade É aquele jogo de ontem ali Aquele outro time Cara, eu fiz um esquema tático Chega lá o cara Me quebra o cinema tático Como é que eu vou chegar aqui Na segunda-feira Falando que eu tava errado E lembrei de você falando Que deu uma entrevista Contando o esquema tático Todo Marcel Júnior Marcel Júnior chega lá Final de LCDT 2015 Maru e Ponte Preta A gente dá 2x0 Maru Eu atuando pelo Maru A gente faz 2x0 Num sábado Contra a equipe da Ponte Preta Meu irmão Você não tem noção não Sabe o que é a reunião do Maru Você tá Não acertado Rapaz Ele foi sapato alto Não tem que me tirar da cabeça Foi sapato alto Meu irmão Você tá 2x0 Jogando pra caramba Contra a Ponte Preta Fazendo aquele jogo dos sonhos Você bota 2x0 Num sábado Frio danado Falei Rapaz, domingo que vem É saco neles Pancada neles Meu irmão Eu tava falando Já com o braço cruzado Já assim Aquela máscara Sabe Pra comemorar já Pra comemorar já Meu irmão Quando chega lá Na rádio Com o Marcel Júnior Eu fui em três emissoras E o Marcel Júnior Me entrevistou em duas E eu dando esquema tático Pro cara Eu falando como é que ia ser o jogo Que tava eu e o pessoal da Ponte O pessoal pegou toda a ideia Quando chegou no domingo Meu irmão A gente tomou 3x1 Pênalti A gente fora Esse cara campeão Edivaldo fechou lá de Ponte Preta Rapaz, aquele dia pra dormir Deu trabalho Meu Pablo Tava com o título na mão E engraçado A gente começou o jogo A gente perdeu 3x1 E a gente começou o jogo Ainda fazendo 1x0 O gol de Zé Linguiça de pênalti E depois a gente tomou a virada 3x1 Primeiro tempo terminou O Romerito faz um gol No finalzinho do primeiro tempo Termina 1x1 Luquinhas vira E o Léo Brocador faz o terceiro E a gente ainda teve a chance De tomar o quarto e o quinto Rapaz, a gente não se encaixou Nas penalidades máximas Eu acho que A gente não converteu nenhum Se eu não me engano Adrianinho perdeu Fabiano Gandula perdeu Dudinha perdeu Todo mundo perdeu Então a gente vai fazer uma pergunta Como técnico Como é essa disputa de pênaltis Porque enquanto tá rolando o jogo Você ainda pode pensar ali Num esquema Alguma mudança que você pode fazer Mas na hora que chegou Bateu o pênalti O técnico Pronto Eu vou falar uma coisa pra você A gente convidou aqui O pessoal do Maru Aproveitando a oportunidade Badinho Marconi Gaspar Essa galera maravilhosa Da diretoria do Maru Nosso abraço pra vocês Acho que quando ia off Quando eu terminou a entrevista Com o Badinho O Badinho chegou pra mim Ali na porta E o Badinho falou Eu nunca falei isso pra ninguém Daquele jeito dele Eu nunca falei isso pra ninguém Mas pra mim Quem perdeu o título Foi você Eu falei Como assim Badinho Não entendi Rapaz Como é que você chega E pega pros atletas Escolher quem quer bater Quem tá confiante Pô Para pra pensar Pablo Vamos lá A gente não treina A única coisa Que a galera Eu não vou falar por mim Eu falo pelo que as pessoas Me falam Cabanha Você tem uma pré-eleção De excelência Eu não sou Esse cara que você tá vendo Aqui na sua frente Não é o mesmo Que você vai ver Dentro de um vestiário É uma outra pessoa Existe uma transformação Sabe quando você O Power Ranger Apertava aquele botãozinho E virava aquele Hora de morfar Pronto Mais ou menos isso E a gente chegava lá Dentro do vestiário Eu me transformo Pra poder passar A única coisa que Pra mim No amador Você precisa fazer Entrar no coração Dos atletas Pra que ele possa Desempenhar o melhor deles Então você for fazer Um esquema tático Um plano tático Você não vai ter êxito Você não vai ter Porque você não treina Você não treina Então você tem que Pra um atleta Falar Cara se prepara Vamos deixar a bebedeira Pra quando acabar a competição Você pode de alguma forma Tentar mentalizar os caras Então beleza Só que o nosso time De 2015 Não tinha esse negócio De mentalidade De bebedeira Os caras iam pra beber Chegava 3, 4 da manhã E chegava no jogo Dava conta Só que na decisão Meu irmão Os caras bebeu Bebeu, bebeu E não deram conta Os caras não conseguiram Jogar um futebol bacana Então voltando Quando acabou o jogo Como é que eu ia saber Se Pablo bate o pênalti bacana Se o Cabanhos bate o pênalti Se o Ivonelli bate o pênalti bacana Cheguei nos caras Reuni e falei Irmão Aqui agora é decisão É a gente pela gente É uma disputa de pênalti É uma loteria Agora eu preciso Que quem estiver Esteja mais concentrado E que esteja apto Pra bater a penalidade Máxima Pode vir até a mim Que vai bater Hoje foi levantando uma mão Foi levantando outra Foi relato o nome de todo mundo Foi perder o pênalti Adrianinho Um dos melhores volantes Da cidade na oportunidade Dido Um abraço pra ele Sabe do que eu tô falando Fabiano Gandula Bateu virando o cara Fabiano Gandula Bateu o pênalti Contra a Ponte Preta Virando a cara Bateu pra fora A galera ficou pirada Depois que viu vídeos Na época já tinha Já essa propagação de vídeos Não é igual hoje Mas já tinha Então outros jogadores Outros atletas Perderam o pênalti Então a gente naquela oportunidade Resolveu dessa forma Talvez se eu chegasse Hoje Por a gente ter perdido Eu me arrependo Mas eu poderia chegar Muito bem pro atleta E ter Indicado Melhor que vai bater o pênalti É você Eu confio em você Dá aquela pilha no cara E talvez a gente pudesse Ter passado Agora como o Mariel Sumeram ontem falou Penalidade é Meio a meio É difícil É difícil É difícil Porque na hora que O cara tá lá pra bater Você não pode fazer nada 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 É 50% de acerto 50% de perder A probabilidade de fazer É muito maior Mas hoje vocês veem O goleiro pegando muito pênalti Cara Os caras estão se antecipando Tem técnica pra pegar pênalti Não é só chegar ali Botar o cara bom O cara tem um cara Que vai bater do lado de lá E vira em cima da hora Quebra goleiro O goleiro já tá esperando ali Tem um goleiro que sabe Que o cara é de quebrar em cima da hora Ele vira e pega pênalti Se não Arrascaeta nunca perdia pênalti Se não Cristiano Ronaldo nunca perdia pênalti Messi nunca perdia pênalti E os Astros também perdem pênalti Me lembrou Acho que Eu não lembro se foi Copa do Mundo Ou outro torneio Que foi pra disputa de pênalti E a galera depois viu lá Que na garrafa do goleiro Tinha assim Os nomes dos batedores E pra que lado eles costumavam bater Tá vendo Eu tô falando pra você Então a parada é justamente sobre essa A gente fica A gente fica assim Torcendo para que Que LCDT venha forte Aproveitando a oportunidade Logo entrando na LCDT A gente torce para que LCDT venha forte Que venha de uma forma Cada vez mais competitiva Que as equipes Já que as equipes pagam A gente fica Na torcida Que Isso dentro de campo Se transforme Em Espetáculo Então é que você tá indo para LCDT Que você tá assistindo um jogo Um jogo mono Sabe Aquele jogo sem vibração Tipo assim É o meu modo de ver Tá bom galera É a opinião minha O cara recebeu o dinheiro dele Sabe que ele vai receber o dele Ali naquela oportunidade Ah eu vou receber 200 por aquele jogo Vou receber 100 por aquele jogo Ah o dinheiro já tá na mão Não vou botar o pé com vontade Ah não vou dividir uma bola Eu tenho De tarde eu tenho zona rural Entendeu Então automaticamente Antigamente eu não tinha o dinheiro Cara Então o cara ia pelo amor A torcida O cara ia pelo amor A camisa E eu defendo isso Eu defendo isso Que o cara entra Com aquela pilha de ganhar É o que eu faço Ah o Cabanhas Qual é o seu diferencial Você pegou o Maru Que só fazia cair Subia em um e caia no outro E colocou o Maru Entre as principais equipes Não fui eu só Foi um trabalho conjunto Mas eu cheguei pra cada diretor E fui dando a minha ideia Vamos fazer dessa forma Pô bacana Vamos fazer dessa forma Não Cabanhas Eu acho melhor fazer desse jeito Pronto bacana Então vamos O negócio é o conjunto Você consegue aprimorar o esquema Dentro de jogo Beleza Mas pra chegar no dia do jogo O que a gente precisa Quais são as etapas a chegar É a organização É o comprometimento Entendeu Então automaticamente Com o Maru A gente conseguiu fazer isso E cada diretor ficou No seu quadrado Cada um fazendo o seu trabalho Quando chegou a minha hora De ser técnico Eu fiz o meu melhor Quando chega em 2016 Quando eu peguei o Grêmio A mesma coisa Cara o Grêmio agora Só tá lutando pra não cair Cabanhas Poxa vem com a gente Foi receber o convite De João Carlos De uma galera Não sei se na Elton João Carlos De uma galera Eu falei cara O Maru Vai disputar com o Nilson Paulista Com o Buba Naquela oportunidade Até que foram campeões Em 2016 Falei cara Eu vou assumir o Grêmio Fiz uma reunião Lá na casa de Nael Conversamos Trocamos umas ideias A galera já gostou Do isso aqui não O Grêmio classifica O Grêmio só lutava Pra não cair Chega em 2016 Classifica em oitavo Pega o Santos Pegou o Santos Primeiro colocado E engraçado Saiu O Santos jogava pelo empate Obviamente Que esse clássico é o melhor Com dois empates E a gente saiu justamente Pelo critério de desempate O Grêmio foi dois empates Um 0x0 E um 1x1 E a gente ainda saiu Vencendo no primeiro jogo No segundo jogo Que a gente Com 1x0 A gente iria passar de fase E aí Um único vacilo Na partida A gente conseguiu Cair fora Daquela competição Mas a partir dali 2017 Assumiu o Grêmio De novo Leveu o Grêmio Semifinais Aí veio a síndrome Da semifinais Já é quatro anos Quatro competições O Grêmio Chegando nas semifinais E não consegue Chegar na final Pra poder Levar Pelo menos decidir A competição